Tem uma discussão, um debate aí, às vezes eu mesmo entrei numa discussão, porque o Renan Calheiros falou que precisava de um tribunal de Nuremberg no Brasil, um grupo de judeus disse, não banalize o holocausto. Tem toda uma discussão que alguns intelectuals falam, não pode falar em nazismo, que nazismo... Atenção, existem práticas que o fascismo europeu, os vários fascismos europeus, e o nazismo é uma das expressões do fascismo europeu, no caso é o fascismo alemão, porque o pai dessas coisas todas é o fascismo italiano. Existem práticas que estavam em curso lá e que estão em curso aqui. E, obviamente, também os judeus, não existe a categoria do pensamento judeu. Os judeus também se dividem, também tem diferenças. Ideológicas, evidentemente, todos eles comungam daquilo que é a repulsa ao holocausto, à tragédia. Agora, as leituras que isso tem ao longo da história, temos divergências e divergências importantes. E aqui nós temos uma coisa a falar, vamos lá. Um grupo de 232 judeus formados por profissionais das mais diversas áreas divulgou uma carta dizendo que o governo Bolsonaro tem fortes inclinações nazistas e fascistas. De acordo com o texto, é preciso chamar as coisas pelo nome. E tem gente muito importante assinando esse documento, entre outros, a cientista Natália Pasternak, historiadores Lília Schwartz, Iris Cantor, psicóloga Lia Weiner Schuchman, os cineastas Pedro Farkas e Silvio Tembler e os advogados Pedro Abramovay e Fábio Tofikse. Com o que eu concordo, absolutamente. Absolutamente. Aliás, um discurso com esse viés foi feito, infelizmente, num clube judaico, ainda durante a campanha em 2017, na hebraica do Rio de Janeiro. O que Bolsonaro praticou ali, contra os negros, foi racismo. Puro e simplesmente. A expressão foi racista. Ou, quando menos, injúria racial. Num clube judaico. E foi aplaudido. Um dia, eu tenho certeza, a hebraica do Rio vai pedir desculpas por isso. Até hoje não pediu.